Depois do Interregno, aí está a edição 41 do Grande Prémio Abimota. 5 e 6 de junho é tempo de ciclismo. São duas etapas e mais de 350 km na região centro do país. A primeira etapa, a mais longa do Grande Prémio Abimota 2021, vai começar em Fátima. Logo na passagem por Orem, há a meta Autarquias. Com 37 km de percurso, a já tão famosa e particular Meta Bolinhas desta competição estará instalada em Freixianda. Na zona de Alvaiazer, surge a montanha de terceira categoria. Até Vousela fazem-se quase 200 km. Antes ainda, sensivelmente a meio do percurso, há a meta Volante, na passagem pela Lousa. O Serpenteado Pultão vai deslumbrar-se com um percurso rodeado pela natureza. A faltarem menos de 50 km para o fim deste primeiro dia de prova, há nova contagem para a classificação do Rei dos Trepadores. Quilómetro a quilómetro, começamos a ter a meta à vista. Vousela, no coração do centro, vai receber o final da etapa e estarão terminados 197 km. E, primeiro, troz! E aí Legenda por Sônia Ruberti Ao segundo dia de prova, esta edição do Grande Prémio Abimota vai sair de Anadia. É uma etapa eminentemente bairradina. Aos 26 km de competição, na passagem por Mira, há a meta Bolinhas. Em direção ao litoral, sem tempo para ir a banhos, o pelotão passa na Praia da Vagueira. A caminho da Costa Nova, onde há a meta Volante, com 50 km por corridos. A meta Autarquias, deste segundo dia de corrida, vai estar instalada em Sobreiro, Conselho de Albregaria Velha. Os tropadores são chamados novamente na passagem por Severdo Voga, onde há a contagem de montanha de terceira categoria. Primeira chamada, primeira de três. Depois outra, talhadas, mais complicada, segunda categoria. Faltarão cerca de 40 km para o fim, mas ainda não será tudo no que diz respeito às contas da montanha. A capital das duas rodas, Agda, vai receber, como habitualmente, o final da competição. Os sprinters e os vuncistas terão a palavra na reta da meta. E estará concluído o 41º Grande Prémio à Bimota. Vão participar 23 formações, nacionais e equipas vindas de fora. Será o maior poltão de sempre, nos mais de 40 anos de história, do Abimota. 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 Obrigado.